Música Estamos de volta com Arena aqui no SBT Vamos mostrar mais uma vez as cenas de violência que tentaram manchar a festa do futebol ontem Na tela Torcedores, transvesti, na verdade não são torcedores do CRB né Olha só, confusão que começou no gramado e a polícia começou a intervir Polícia Militar e o BOP Quando os torcedores do CSA começaram a invadir e começou a briga, a pancadaria A gente já mostrou aqui no plantão Alagoas, mostramos no Jornal do Dia A gente reforça mais uma vez que as autoridades do Estado estão trabalhando para identificar as pessoas E elas serão punidas E o trabalho aí da nossa equipe de reportagem infelizmente são cenas lamentáveis Mas temos que mostrar para que isso não venha a acontecer mais uma vez dentro do nosso futebol Olha o confronto Aí o rapaz torcedor do CRB sendo pisado pelos torcedores do CSA que invadiram Que não tinham nada que invadir o campo Pularam ali o forço alambrado e começaram a pisar Tem uma aí que infelizmente pisa várias vezes Uma única pessoa que pisa várias vezes Esse aí de calça jeans pisa uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Sete vezes na cabeça do rapaz E graças a Deus esses dois jovens que foram agredidos Eles foram para o HGE, já receberam alta, já estão em suas casas Aí o trabalho da polícia militar nas arquibancadas, nas grandes arquibancadas A imagem do garoto caído, desacordado Logo após a chegada dos militares do corpo de bombeiros A equipe do bombeiro civil também fazendo atendimento em campo E mais cenas lamentáveis Bancadaria Foi um pouco do que houve ontem quando o juiz apitou o final do jogo Começou essa confusão Depois que tudo foi tranquilizado É que podemos ver realmente a festa do CRB O garoto começa a ter convulsões Corpo de bombeiros já no gramado Infelizmente essas foram as cenas lamentáveis Que tivemos que acompanhar ontem E mostrar hoje aqui no Arena Aos nossos telespectadores É lamentável A gente não gosta de ter esse tipo de coisa no futebol A gente preza pelo bom futebol Pode voltar aqui comigo, Deninho A gente preza pelo bom futebol E a gente espera que isso não aconteça mais Como eu falei, providências já estão sendo tomadas Nosso jornalismo aqui do SBT Alagoas Já passou tudo pra você no Jornal do Dia e no Plantão Alagoas Depois dessa terrível coisa Vamos à festa Festa do Campeão 2016 Parabéns ao CRB Na tela É importante fazer o gol, é importante e foi legal Graças a Deus por isso Agora vamos lutar A gente sabe o quanto a gente sofreu O quanto a gente lutou nesse campeonato Não foi fácil A gente sabe disso Não desmerecemos nenhuma equipe Não desmerecemos nenhum jogador Cada título é único Cada título tem que ser comemorado Como se fosse o primeiro Todo mundo foi responsável por essa conquista No começo a gente foi muito desconfiado Pelas pessoas Mas graças a Deus conseguimos conquistar esse título Que era extremamente importante o CRB Por isso que o São Jerônimo está aqui Nas minhas costas, na minha camisa Mostrando que realmente nós confiamos nele E que nós sempre vamos confiar Sempre quando eu tiver vida e saúde E a partir de agora É dentro dos vestiários do CRB Todos os jogos da Série B e da Copa Brasil Hoje eu acordei com a certeza Que eu estaria ali naquele pódio Junto com o presidente Marco Barbosa Para levantar o troféu de bicampeão E ainda estou procurando o pessoal Mais um, nego duide Mais um para a coleção Graças a Deus Fico muito feliz Graças a Deus E toda essa nação regateando aí E hoje é um dia especial Com minha mãe E todas as mães regateando Estão muito felizes hoje Verdade que esse título com a minha mãe Especialmente Porque quando eu liguei o presente Que ia levar pra gente dela amanhã Ela falou Meu filho, o presente melhor que eu tenho hoje É o título O trabalho realmente tem sido Conduzido de forma correta É muito gratificante Pra nós que fazemos o CRB Acho que o torcedor também A comissão técnica, jogadores Nossos familiares Que torcem bastante por nós O futebol tem que ser comemorado Em vitórias Esse futebol tem que ser respeitado O adversário O futebol tem que ser respeitado O campeão O CRB está de parabéns O Martinho está de parabéns A diretoria dele Toda a torcida do CRB Pelo mérito de ter sido campeão Alagoas Eu acho que o campeonato aconteceu Da maneira que deveria acontecer Quem diz que pegou o melhor papel Dentro de campo Se sagrou campeão E foi isso que aconteceu aqui hoje O CRB fez o melhor campeonato Por mais competente Quando deveria ser Se sagrou campeão Acho que o futebol é isso É sempre bom É sempre importante Valoriza o profissional E se já falam que O problema meu É que eu não tinha o título Está aí né Acabou Vamos ver se agora O problema é esse Vai lá comemorar Valeu aí Parabéns ao CRB Olha só Ingressos para CRB e Vasco Nesta quarta-feira Copa do Brasil Já hoje à tarde Nos pontos Cadeiras Preço único 100 reais Arquibancada alta 80 a inteira 40 a meia entrada Arquibancada baixa 50 a inteira 25 a meia entrada Informação passada aqui Pelo departamento financeiro Do CRB O Betinho Tomás Rapaziada Informando ao torcedor Que nessa quarta-feira Já tem CRB e Vasco O Vasco foi campeão carioca O CRB campeão alagoano Troca de faixas Um grande abraço Amanhã no Arena Cobertura completa Teremos uma semana cheia De esporte Obrigado pela sua companhia Até amanhã Arena Oferecimento Alumiaço Vidros A maior fábrica de vidros do Nordeste